Papai, isso não é máquina. Não, tô falando. Oi. Você, tô falando com você. Oi. Levanta agora. Levanta agora do chão. Gente, quem que é essa menina feia aqui? Eu dou ela. Quem que é? Ah, a moça ali quer. Tudo bem, moça. Pega ela pra você. Leva ela pra você agora, moça. Só leva ela. Ela é boazinha. Ela é bonita. Só gosta de mamar peitinho. Para, tá arregaçando a boca. Não, não, gente. Vem cá, beleza. O suquinho vem. Pode, pode não. Pode ali, ó. Pode. Pode ali. Vai dar uma moça já, irmã Heloísa. Não, não. Bisol dela que era legal, né? Milhão, tudo. Bisol, eu não gosto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL